MÚSICA It's almost like falling in love for the first time Yeah! Oi moleque aqui, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje a gente vai ver a gameplay oficial Trailer de gameplay oficial do EAFC 24, tá rapaziada? Vamos fazer aquele react padrão que vocês já estão acostumados Que eu vou soltar aqui e vamos ver juntos, tá? Esse trailer de lançamento do EAFC 24 Tô muito ansioso pra ver porque, como eu falei pra vocês É nele que teremos as nossas primeiras conclusões De melhorias de gameplay, melhorias de jogabilidade Já que o trailer passado encontrou isso pra vocês Só serviria mesmo pra ser aquele trailer de anúncio oficial Pra gente saber, ó, realmente o jogo tá vindo Realmente esses serão os gráficos Será nessa dinâmica, será nessa pegada Agora sim a gente vai começar a ver, de fato, as primeiras novidades Lembrando que esse vídeo aqui só será pra ver o trailer Caso tenha mais algumas novidades adicionais Eu trairei pra vocês em um vídeo adicional, né cara? Para o decorrer do dia ou quem sabe amanhã, fechou? Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo Já clica no gostei aqui abaixo Se inscreve aqui no canal também pra não perder mais nenhuma notícia Nem nenhuma informação de Futebol 2054 EAFC 24 UFL Você vai acompanhar tudo aqui no canal E sem perder tempo, rapaziada Bora pro vídeo Trajados Importes Camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado Personalização e view para todo o Brasil Aproveite a grande promoção de lançamento Que é por tempo limitado Primeiro link na descrição Bom, rapaziada, vamos lá Vamos falar sobre o EAFC 24 Porque agora há pouco, cerca de 20 minutos atrás A EA Sports liberou em um evento, em uma live em seu canal oficial O trailer de gameplay oficial do novo jogo, né cara? E olha essa imagem, mano Esse Ronaldinho que fica aqui atrás Esse Ronaldinho aqui já me assombra, velho Que coisa ridícula esse Ronaldinho, cara Bom, em comparação àquela imagem que eu analisei com vocês no vídeo passado Aquele imagem de capa da versão Ultimate que tava ridícula a maior parte dos jogadores Pelo menos a maior parte deles aqui estão aceitáveis já que estão com as faces em game, né cara? Mas o Ronaldinho tá muito zoado, cara Tá muito estranho, mano E esse Enzo, esse aqui é o Enzo Fernandes, né mano? Que tá com a cara do que tá com a face do Cristiano Ronaldo Tá bem tosco, tá rapaziada Não me ensinar com vocês assim, graficamente assim Não me anima, tá rapaziada? Não me anima em nada Porque, sinceramente, olhando assim os uniformes Por essa imagem, é claro, né cara? Talvez no jogo esteja diferente Mas por essa imagem no trailer, assim, os uniformes As faces Os cabelos, a iluminação Não vejo absolutamente nenhuma diferença Em relação à versão 23 Você pode falar que eu estou errado Pode falar, mas tem muita diferença Eu quero ficar muito melhor Eu particularmente não vejo, né cara? Mas vamos ver esse trailer de gameplay Eu vou deixar lembrando a velocidade um pouco mais É... Devagar, né cara? A velocidade está muito acelerada Pra gente conseguir ver todos os detalhes Deixa eu ver se tem... Ainda não tem a versão com... Com as legendas, né cara? Então a gente vai ter que ver sem elas presentes, né rapaziada? Bom, vamos lá Eu vou colocar aqui no fone Pra ficar mais fácil Pra eu conseguir analisar junto com vocês, beleza? É... Pra ver tudo que é dito Beleza? E vamos lá, tá rapaziada? E vamos lá Acompanhar aqui junto com vocês Frostbyte Óbvio, né cara? Como não poderia ser diferente Ó, isso aqui é bem interessante, hein cara? É... Capturadas da Indy, né cara? Ó, não são todas as imagens que aparecerão no game Então basicamente é isso que é dito, tá rapaziada? Por eles aqui E... Vamos continuar aqui a acompanhar Aqui temos a Care Com a Marta ali atrás Beleza E Esports FC É aquela cena, né cara? Que a gente já sabe que vai ter do... De todos os jogadores misturados no Ultimate Team Ó Cara, a imagem, assim A iluminação Talvez quando olha assim Talvez até parece que está um pouco melhor, né cara? Aí ó, o Haaland E aí é sempre que tem esses... Esses... Esses detalhes verdes atrás Aí em destaque é o Hyper Motion, tá rapaziada? Que vocês estão vendo aí, ó Ó o gol que o Haaland fez Na Champions League contra o Borussia Dortmund Bem bacana, hein cara? Ó, mano, da hora Bacana o drible Quanto a movimentação assim em si, tá ligado? Eu não percebo muita diferença também não, cara Joguei bastante pra 23, tá rapaziada? E pra mim assim, ó Esse drible aqui É um drible bacana Não sei se vocês acham que ficou muito realista A forma que ele foi executado Mas beleza E aí, né cara? O que resta pra gente analisar mesmo Eu acho que é mais questão de... Hyper Motion, né rapaziada? Porque eu acho que de resto Muito a pouca melhoria foi feita Acho que a grande novidade do FIFA 24 é o Hyper Motion Vocês estão vendo aí todos esses destaques aí Eu acho que eles deram bastante atenção Pra capturar lances que foram bem pontuais na Champions League, né cara? Como vocês viram aquele gol do Haaland Esse tribo do Vinicius Junior também Que ficou bem característico Então eu acho que eles estão colocando Essas características de cada jogador Que foi bem marcante na Champions League, né cara? Pra quando a gente for fazendo em game A gente fala Caramba, realmente Foi o que o Vinicius Junior fez E terminado a partida Então Já assemelha muito mais As características do jogador, né cara? Eu vou andar aqui fazendo aquele cruzamento Pro Diogo Jota Metendo aquela comemoração braba do Gabigol O ídolo dele, né cara? Foi bacana, hein mano? Eu não lembro De ter essa comemoração Que o goleiro dava um soco assim na bola, né? Pô, eu achei bacana, hein cara? Eu não lembro De ter esse tipo de defesa E até agora eu não vi nada Do Mbappé aparecendo, hein? Real, né cara? Eu não vi nada do Mbappé aparecendo ainda No trailer aí Agora saindo É claro, o Ultimate Team, né? O uniforme do Ultimate Team Saiu o Figo É, misturado Futebol feminino com masculino Eu acho que eu não sei Se vai funcionar muito bem É claro que tem aquela rejeição, né cara? Porque a galera não tá acostumada Eu quero muito esperar pra ver Como é que vai funcionar, né cara? É estranho Claro que é estranho, né cara? Jogar assim Com o menino misturado com o masculino Até os zagueiros também Com o Hypermotion Cara, o Rodrigo tá bem bacana, hein cara? O Rodrigo bem bacana, hein mano? Talvez, talvez Nessa cena do Rodrigo Eu tenha percebido os uniformes Tendo uma movimentação Um pouco diferente, né cara? Em relação ao 23 Bota essa impressão também, né cara? Ó, essa defesa do Oblak também Eu não tinha Nunca vi Muito pouco eu vi os goleiros Fazendo defesa com os pés, né cara? No FIFA Era bem difícil O goleiro fazer defesa com os pés E essa ficou bacana Do... Do Oblak Olha essa cena de cima Ó, o Haaland Essa defesa do goleiro Eu acho escrota demais, cara Que o goleiro vira a cabeça pra trás, véi Isso é ridículo, mano Sempre me incomoda O que acontece no jogo Olha isso, cara Mano, o goleiro virou... Ficou incorporado, né cara? Que ele vira a cabeça pra trás, né mano? Dá tempo ainda dele pular a bola E ainda acompanhando a bola Não sei que mundo que isso acontece Mas talvez seja aquele chute fenomenal, né cara? Que foi novidade no 23 Olha, isso é muito escroto, véi O goleiro acompanhando a trajetória da bola Nunca vi isso acontecer E ainda virando o pescoço pra trás Beleza, e gol Então Haaland Metendo aquela comaboração dele também Mas bacana Bacana Eu esperava mais, tá rapaziada? Eu esperava mais por quê? Eu esperava que a EA Sports fosse mostrar Tipo... É... Aqueles detalhes, né cara? Tipo aqueles detalhes que eles mostram Que... Que diz sobre as novidades, né cara? Que diz sobre as novidades específicas de jogabilidade Ah, e mostra cada um dos novos recursos de defesa, de passe E aí vai destacando cada um deles Que é o que eles fazem normalmente nos trailers de gameplay, né cara? Eles não mostram só cenas de gameplay que eles fizeram nesse Que só destacaram o Hypermotion Pelo menos foi o que eu vi, né cara? Destacaram algumas novas movimentações legais Que eu curti, mas... Eu esperava que eles fossem apresentar os novos recursos de jogabilidade Que vai ter, né cara? Fora o Hypermotion Tipo o novo estilo de... De marcação Ele sempre apresentava essas coisas, né cara? Nesses trailers de gameplay normalmente Mas isso não aconteceu nesse E eu vou entrar no site depois de eu postar esse vídeo Pra ver se tem alguma novidade adicional Se realmente tem algo que vale a pena Eu trago pra vocês em um novo vídeo Fechou, rapaziada? Além do mais é isso Espero que vocês tenham curtido E o que vocês acharam desse trailer Você tá animado pro FIFA? Pro EAFC? Você tá animado pro novo EAFC? Deixa aqui nos comentários, beleza? Então com o número 15 Não esquece de deixar o seu like Fechou pra dar aquela moral Não esquece de se inscrever no canal também Pra não perder mais nenhuma novidade De todos os jogos Que eu vou testar pra sair pela frente Até a próxima E falou!